Fala, Gamer! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês a respeito da expansão da GeForce Now ABA aqui na América Latina, os novos servidores e um e-mail bem legal que eu recebi. Mas antes eu quero falar um pouco mais sobre esse e-mail, porque antes de falar ali da expansão deles, é muito legal saber que eu sou uma pessoa que fui reconhecida pela ABA, então eles me reconheceram como criador de conteúdo, você pode conferir aí no e-mail que vai aparecer aqui do lado pra você, eles me reconheceram como criador de conteúdo, reconheceram aqui o canal Fala Gamer como um canal relevante para o mundo cloud aqui no Brasil, e por conta disso eles liberaram pra mim 6 meses de assinatura gratuita do GeForce Now. No e-mail você pode ver que, por mais que eu não tivesse uma conta, era só criar uma conta free com aquele e-mail que eu ia ganhar o plano mesmo assim. Se eu já tivesse uma conta free, ela ia receber um upgrade automaticamente. Como eu já tenho um plano do GeForce Now Priority, eles estenderam meu plano durante mais 6 meses, e agora o meu plano vai vencer somente em outubro de 2022. Muito legal esse reconhecimento, muito obrigado ABA, eu agradeci pra vocês também lá no meu Instagram, fiz questão de marcar o perfil da ABA, é muito legal porque, querendo ou não, 6 meses de plano, 6 meses de serviço, é quase ali 250 reais, galera. Então é uma grana, é um investimento que eles estão fazendo, não sei pra quantos youtubers eles deram isso, mas eu sei, por exemplo, que o Abner Silas, que eu sempre comento aqui, porque o cara joga Fortnite demais, e ele joga no GeForce Now, também ganhou esses 6 meses. Parabéns Abner, inclusive foi ele que me... Poltergeist aqui, galera, você viu que minha luz piscou? Meu Deus, eu nem comecei a jogar os jogos de terror aqui do Xbox que eu quero jogar pra vocês, mas enfim, obrigado ABA, muito legal mesmo, e o mais interessante, né galera, eu nem sou de só ficar puxando o saco da ABA não, eu falo muito mal deles, sempre que alguma coisa ruim acontece, eu falo, então assim, continuarei sendo transparente com vocês, por mais que eu esteja usando o serviço de maneira gratuita, beleza? O agora que eu quero falar, nesse mesmo e-mail, veio falando, veio uma mensagem, você pode conferir ali no texto, e a frase que veio no e-mail é a seguinte, eu vou até ler, estamos felizes em anunciar que passaremos para a segunda fase do nosso lançamento muito em breve, com capacidade expandida na região, e que você vai adorar. Então, com certeza, eles estão atingindo esses youtubers influentes para divulgar ainda mais o serviço, porque logo o estoque vai melhorar. Lembrando, galera, que há um tempo atrás saiu uma notícia lá no Uruguai, eu fiz um vídeo aqui em janeiro, eu fiz um outro vídeo dizendo que o prazo está passando, agora em fevereiro de novo, aonde, naquela notícia do Uruguai, eles falaram que até o fim do primeiro trimestre, eles iam lançar servidores no Brasil, no norte do Brasil. Talvez essa expansão que eles estão falando seja a chegada desses servidores, galera. Principalmente porque eles estão mandando aqui para youtubers do Brasil, estava até escrito ali no começo. Gostaríamos de agradecê-lo por criar conteúdo que atende a incrível comunidade de jogos do Brasil. Então, eu acredito que eles foram em cima desses influenciadores, desses criadores de conteúdo do Brasil, porque os próximos servidores, como eles já tinham anunciado antes, eram aqui no Brasil, vão ser aqui no Brasil, e se tudo der certo, vai-se lá no norte do Brasil, que vai atender a galera do norte e nordeste, galera. Finalmente, aquele pessoal não precisa mais sofrer em atravessar o país inteiro e até ali no Uruguai pra jogar, ou então subir lá para os Estados Unidos pra jogar também. Vocês vão ter um servidor e com certeza vão ter um ping melhor do que o meu, que estou aqui no sul, estou entre São Paulo e estou entre Uruguai, meu ping também é ruim, 56 milissegundos, mas tudo bem, não tem problema. O importante é que vocês joguem bem. De qualquer forma, a área está chegando, a área está expandindo. Hoje, o xCloud é o único cloud brasileiro que você consegue chegar, assinar e jogar, porque mesmo os clouds brasileiros, tipo a Bright ou a Oasis, estão ali sem estoque, e é muito difícil conseguir assinar eles, tem que esperar alguém sair ou cancelar o plano. Então, o vídeo é isso, eu vou mostrar agora um pouquinho ali do GeForce Now no Android, porque eu quero mostrar a assinatura, como é que foi, provar pra vocês, eu sempre gosto de trazer, não tem mais essa necessidade de provar pra hater, muito pelo contrário, os haters foram embora aqui do canal. Amém! E agora, eu só quero mostrar, porque é muito divertido saber que, praticamente, até o final do ano, por reconhecimento aqui do canal, por reconhecimento do conteúdo que eu trago pra vocês, pelo reconhecimento que vocês me dão assistindo o vídeo, né? Nada adianta eu trazer conteúdo, se vocês não me derem essas views, se vocês não acreditarem também no que eu posto. Então, graças a toda essa comunidade que estamos fazendo, a Ábia liberou isso daqui pra mim, para que eu gere cada vez mais conteúdo pra vocês, e ela tá expandindo, galera, logo você vai poder assinar. E, como eu deixei de pagar seis meses, quando tiver um servidor no Brasil, será que não vai rolar um sorteinho lá no Discord? Será que os membros aqui do canal não vão receber um plano da Ábia, galera, pelo Nivaldinho? Vamos lá, galera. Sempre falo que esse canal não é pra fazer lucro pra mim, esse canal é pra trazer cada vez mais conteúdo e cada vez mais divertimento pra vocês. Beleza? Valeu! Até o próximo vídeo. Se quiser ver o restinho ali, onde eu vou mostrar um pouco da minha conta na Ábia, fica à vontade. Espero que você comente, que você tenha se inscrito no canal e curtido. Valeu! Um abraço! Aqui já tô dentro da minha conta da Ábia, e a única coisa que eu quero mostrar pra vocês é a assinatura, né? E, pam, 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 plano priority de seis meses estendido até outubro de 2022, galera, pelo reconhecimento aqui da criação de conteúdo que eu faço pra vocês. De novo, muito obrigado, NVIDIA, muito obrigado, Ábia! Vejo vocês quando tiver mais servidores, galera. Valeu! Compartilhem esse vídeo. Tchau! Obrigado.